Fala, mano, Damon! Boa tarde! Mano, só fui ver esse vídeo do DBP hoje, saiu tem seis dias, rachei de rir, tem até um clipe seu, ê, ê... Muito bom, kkkk. Rapaz, o que que colocaram meu lá? Agora eu quero ver. Vamos fazer a boa então, rapaziada, vamos reagir aí ao vídeo que o mano Lucas mandou pra gente aqui. E não tem segredo não, vocês já sabem como funciona, né? Já deixei meu like no vídeo, deixem também vocês o like de vocês aqui no nosso vídeo pra tá fortalecendo a gente. E vamos fazer a boa lá, cara. É... E é aquilo, mano, que vocês já sabem. Hoje é dia de gravação, então vou fazer várias gravações hoje. Vocês vão me ver com essa vestimenta aqui durante toda a semana de vocês aí. A diferença é que agora eu vou comer uma bolachinha nesse vídeo aqui com leitinho e café, fechou? Então, Victor, passa a nova envoadora do Goku e bora reagir. Ué? Ué, mano. Que tapete é aquele, véi? Olha isso aqui, véi. Ei, caramba. Despebolacha. Mano. Comigo não aconteceu essas coisas aí, não, véi. Me falaram do CBC. Eu joguei várias streaks nesse mapa e não aconteceu isso. Ô, pegou, família. Pegou. Pegou aqui, ó. Pegou aqui, hein. Ô. Pegou. Ô, família. Pegou, velho. Pelo amor de Deus, chato. Vocês viram, né? Oi. Vai com Deus. Ô, eu cuspi bolacha aqui, mano. Porra, viu? Saco. Mano. Que jogo ruim, né? Nossa, galera. Pode clipar, pode clipar. Não creio. Ué. Morri. Acla, acla. Mano. Eu tô indo do outro lado. Meu Deus. Ô, mordi a boca. Ai. Como é que é o azar, cara? Ai, que dor. Ficar trollzinha. Mano, não tinha uma trepa nessa partida. Pisou. Jogar contra a trepa. Ele não vê o portão é foda. Ah, mano. Será que ele vai pegar Chase comigo aqui, mano? Vai nada. Aqui é muito alto. Ela não vai conseguir me varar aqui. Ah, vai. Sonha. Ela jogou bem aqui, mano. Ela vai pegar o hit, mano. Fire, fire, fire. Ok. 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 Ok, ok. Triple, triple. Ok, eu aqui me equivoco. Caralho, isso aí. Foi linda, hein? Triple Dodge, chama. Valeu mesmo. É de música no Fantástico, já. O afiliado da Twitch, cara, você consegue ter mais opções do... Nossa, ele não viu a trap. De novo essa porra. Porra, amigo. Ai, amigo. Nossa, você é um deus, mano. É um deus, cara. Pum. Pum. Eu não acredito que isso aconteceu, velho. É pra uma pallet, ó. Usa essa pallet aqui. Velha! Não é? Ela bateu a pallet. Ela não esperou eu passar na pallet. Por aqui, por aqui. É, mas no caso quem tinha que ter dropado a pallet era você que tava por último, né? Mulher, tem... Ah, não. Para. Qual foi, velho? Não, pelo amor de Deus, os caras se bateram ali. Que porra é essa? Que isso? Que isso, cara? Ah, não. Isso aqui é brincadeira. Não, não tem como. Não tem como, velho. Olha esse Dead Hard. Que DH bom. Vai levar mais um. Vai levar mais um. Ah, é muito burro. Muito burro. Nossa, eu corri. Corri aqui, ó. Corri aqui, ó. Aí, velho. Elas trepem é muito foda, né, mano? Ué? Por que? Oxe. O que ele levantou, mano? No. O pior foi engraçado. Foi engraçado. Foi engraçado. Foi engraçado. Foi engraçado. Caralho, we. Na moral mesmo, eu. Olha esse jogo. Olha esse jogo. Vou tomar um ritmo, mano. Ele bateu na parede invisível, velho. Juliana Borges. Uhul. Ah. Tá real, velho. Nossa. Já fiz muito, tá? Já fiz muito isso, tá? Ai, não. Não me pisa, não, moço. Oxi. Oxi. Gente. Não. A trepe. Não. Aí, é óbvio que vai ter trepe no portão. Ah. Meu Deus. Ué? Eu buguei. Meu Deus do céu. Eu buguei, velho. Olha isso. Eu não vou ganhar a partida. O cara saiu sem sair, mano. O cara saiu sem sair, mano. E agora? Ah. Desbugou. A trepe. Se tiver trepe, é a trepe. Oh. Caralho. Que mentira. Para bom. Ai, filho da puta. Mano, tá os dois aqui. Assustão que ele tomou, velho. Toma. Nossa, jogar de Hunter desse modo deve ser uma delícia, né, mano? Toma. Toma. Oh, bonito, hein. Bonito esse, tá? Toma. Bonito esse. Consegue, né, Nurse? A puta chegou aí. Ela consegue. Errou. Errou. As duas erradas. Ah, não. Para. Caralho. O Pimpas tá falando. Meu Deus, cara. Nossa, errou. Meu Deus, cara. Ah, acertou uma agora. Jesus. Tá voltando pra cá essa cara. Não vai pegar, bobão. Vou voltar. Não vou não. Tá brincando. Meu, ó. Ó o trapper. 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 Ah, ele vai pisar em trap, velho. Ele vai pisar em trap, mano. Ah, para. Pô, os caras... Meu Deus do céu. Os dois não valem um, mano. Que isso? Caralho, se fudeu. Vai ter que dar. Ó, 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 ó. Vai morrer. Tá climpando? Tá climpando? Vai morrer. Vai morrer. Morreu. Morreu. Muito burro. Não joga, né? Não sai mais essa arsta. Eu acabo. Desculpa. Morreu só um. Ah, né? Que sim, que vai bugar agora, pô. Aí vai lá todo o meu esforço, não vai lá de nada. Exatamente. Pois é. BBD. Ê, caralho. Tudo bem, eu acho que os caras estão tomando, mano. Tudo bem, eu acho que os caras estão tomando, mano. Tudo bem, eu acho que os caras estão tomando. Pô, eu tô tomando. Ai, ai. Play, tá? Tem um monte de bobinho pulou essa janela aí, velho. Não vai pular outra também, né? Nossa. Coitado do espectro, velho. Ah, não, mano. Coitado do espectro, velho. Milhão do espectro, velho. Ele vai morrer de novo, mano. Ele vai morrer de novo, mano. Não foi ele que morreu ali na hatch? Meu Deus, cara. Eu vou morrer. Não foi ele que morreu na hatch? Meu Deus, cara. Eu não, eu ia voltar pra tentar ajudar os caras, mas o GK nesse foi lá e morreu. Ah, mano, o que o Trapper tá fazendo aqui, velho? Ah, não. Mano, ele tá telando a tua live, mano. Ele tá telando a tua live. Vai tomar no meu cu. Vai ser no regom, mudou de lugar. E a Hunter tá aí. Porra, muito foda. O que o Trapper foi fazer ali? Não, tá telando a live, 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 tá telando a live. Não tem como ele saber que eu tava ali. Não tem como ele saber que eu tava ali. Não tem como ele saber que eu tava ali. Não tem como ele saber que eu tava ali. Não tem como ele saber que eu tava ali. Não é nurse, não, né? Por nurse, nurse, eu vou quitar. Ô, louco. Contra a nurse, tem que jogar, pô. Caralho, que susto. É isso, rapaziada Dead Viper e Pessas é sempre muito bom, cara Não tem como São sempre muitas risadas É sempre muito divertido, mano Mas eu quero saber de você Você gostou desse vídeo? Gostou desse react? Então se inscreve aqui no canal, cara Dá essa moral pra gente Se inscreve aí Clica no sininho pra não perder as notificações Pra eu ter visto todo dia nessa porra aqui, mano Fala com nós que nós é da hora, beleza? Tamo junto, rapaziada Esse foi, deixa eu fazer aqui Se não eu esqueço, tá? Esse foi nosso react de hoje Eu gosto de arrumar o webcam Espero que vocês tenham gostado Se divertido Se gostou, deixa o like Comenta bastante aí, tá bom? E tamo junto Valeu? Conto com a sua presença lá no próximo vídeo Espero você lá Beijo Fui! Tchau! 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 Tchau!